Vamos lá, galera, se bora para a parte 2 aí dos épicos aí, mano, e os clubes parceiros que estão renovando aí com a Konami, tá, rapaziada? Já trouxemos aqui no canal uma parte 1, mano, e muitos de vocês pediram aí a parte 2, tá? Eu vou deixar fixado aí embaixo esse vídeo aqui, ó, pra você que ainda não assistiu a respeito das parcerias com o Barcelona, com o Arsenal e com o Manchester United, tá? E hoje vamos falar com vocês aí a respeito das parcerias, tanto do Milan, aí um clube parceiro aí do E-Football, tá? Tanto do Bayern de Munique e também da Internacional de Milão. Alguns nomes que com certeza vão estar chegando no game nessa nova atualização, né? Atualização 4.0, a tal esperada E-Football 25, né? Agora não vai ter mais E-Football 25 aí de acordo com a Konami. Tá, galera? Então deixa o like de vocês, se inscreva, mano, comenta qual é o jogador que você mais gostaria de estar vendo no game, se vai estar nos jogadores aí que eu vou estar mostrando pra vocês, se não vai estar, deixe nos comentários que eu gostaria de saber de todos vocês também o que vocês pensam a respeito desses jogadores, tá, galera? Eu sempre digo pra vocês, mano, a única certeza que a gente tem nesse E-Football é cartas, tá? Então é o que a Konami vai estar trazendo aí com toda certeza. Beleza, rapaziada? Pra você que não me conhece e eu me chamo Barão, esse é o nosso canal de E-Football. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de E-Football, os conteúdos diários, inclusive amanhã já convido a todos vocês para o nosso Corujão, tá? Canal Barão das Lives e se embora para o nosso vídeo. Beleza, beleza, galera! Muito obrigado aí mais uma vez pelo like, temos aí o hype, hype ao vídeo aí pra dar aquela moral, compartilha aí pra estar ajudando também, vai ser muito brabo mesmo a moral que vocês vêm dando ao canal, tá? Mano, é o seguinte, né, jogadores aqui, como eu já falei pra vocês no vídeo anterior, a Konami sempre estratazendo, inclusive até alguns é esquecido, tá? Como por exemplo aquele Opa Caga Style, Opa Gaxley, enfim, um jogador aí do Bayern de Munique, tá? Então a Konami ela tá apostando muito nas cartas e nos jogadores aí, por quê? Porque vende muito, né? Note que nesse final de período aí, ela estava até mesmo mandando aí duas a três box aí, ó. Mesmo com o jogador, se vocês verem, ela está mandando, tá? E como vocês podem estar vendo aí também, como por exemplo aqui, Rui Costa é um dos jogadores aí que chegou recentemente, tá? Assim como o nosso queridíssimo aqui, ó, Felipe Lan, beleza? Também é um jogador que chegou aí recente, que muitos nem esperavam, tá? Kaká, enfim. E nessa atualização não vai ser diferente, tá, mano? Vai chegar sim novos nomes, como eu já falei pra vocês aí, como por exemplo, a parceria aí com a Inter de Milão foi renovada, tá, mano? Em valor astronômico mesmo. Já temos o Materazzi pra chegar que ainda não chegou e com toda certeza vai chegar muitos outros nomes, tá? Confira aqui alguns números, alguns nomes aí pra vocês aí na íntegra, tá, galera? Temos aqui, ó, um dos maiores goleiros também aí da Inter, tá? O Zenga, beleza? Nagatomo, por quê? Qual que é o Nagatomo? Barão, todo mundo já sabe, né? Laponês, tal. A Konami sempre traz um japonês, tá? Esse faquete também é um dos maiores jogadores da Inter de Milão também, tá? Talvez pra querer fazer uma homenagem ao jogador, enfim, mano, beleza? Mas eu vou falar que eu acreditava mais no Nagatomo, tá? Temos o Lúcio, beleza? Chivu já esteve no game, eu aposto que o Chivu vai estar retornando, tá? Assim como o Zanetti, eu acredito também que o Zanetti vai estar retornando, beleza? Esses jogadores aí são mais fáceis de estarem voltando. Estankovic também já esteve no game, tá? E o Bremer é um jogador também muito grande e famoso na Inter, beleza? Chokaev já tivemos no game também, é um jogador que deve estar retornando sim. Assim como o Recoba, tá? E é um que a galera mais espera aí o Recoba, beleza? Além deles, temos aí o Christian Vieri e o Crespo, tá? Eu, particularmente, gostaria muito de ver o Crespo e o Lúcio nesses novos jogadores, tá, mano? Eu também gosto muito do Zanetti, beleza? Então, isso aí é alguns nomes que vai estar aparecendo nas próximas atualizações da Inter de Milão, tá? E temos também aqui, como eu falei pra vocês, o Bayern de Munique, mano. Parceiro também aí, hoje, se eu não estiver enganado, tá? Se eu não estiver enganado, é o único clube da Alemanha, mano. Já tivemos o Wolfsburg, já tivemos Schalke 04 num passado muito distante. Já tivemos o Borussia Dortmund, o Bayern Leverkus recentemente. Se eu não me engano, só sobrou aí ainda vivo o Bayern de Munique. Com certeza, a Konami, ela vai aproveitar e muito a imagem do clube, tá? O Bayern de Munique, ele tem um detalhe, galera. Não sei se vocês pesquisam esse tipo de situações, tá? Se eu não me engano, só tem um diretor do Bayern de Munique que ainda não chegou para o game. O resto, todos os lendas têm um cargo dentro do Bayern de Munique. Elber, o que chegou recentemente agora, o Van Buiten, o Salih Ramiadis, que todos, mano. Paulo Sérgio, todos esses têm alguma coisa no clube, tá? Se não for todos, a grande maioria desses têm, tá? Dos diretores aí do Bayern, tá? E aqui temos alguns nomes aí, tá? Eu acredito muito que o Neuer, e é um jogador que muitos de vocês querem ver também, né? Vai estar chegando, nem que seja com uma versão big time. Se eu não estiver enganado, nas últimas cartas que vieram o Murciala, eu acho que ele estava machucado, tá, mano? Pelo menos big time, eu acredito, beleza? Esse aí seria já a nova versão que eu falei para vocês, do Opa Kaga Style aí, ó. Ao Gastelay. Tem uma versão big time e nunca mais apareceu. Se eu não me engano, ele é um diretor também dentro do Bayern, tá? Temos o Lúcio, que eu também gostaria de ver pelo Bayern de Munique também. É um zagueiro que eu gosto muito. Pouco valorizado pelo brasileiro, né? Jorginho, o lateral também, que muitos dizem que jogou, era muito, beleza? E tá, teve a sua participação pelo Bayern, também tem muito reconhecimento lá no time Bávaro, tá? E esse Enfenberg, se não me engano. Esse aí é um diretor, eu acho que ele é o único desses diretores do Bayern que ainda não tem uma carta, tá? Então, minha aposta também seria esse jogador chegar nas próximas atualizações. Como eu falei para vocês, a grande maioria dos diretores tem a sua versão aqui já no game. Beleza? Bala que muitos de vocês pedem, né? Schoensteiger também, eu também apostaria no Schoensteiger, tá? E no Robben, mano? Eu também, assim como o Enfenberg lá, eu apostaria no Robben também nessa próxima atualização. Já temos o Ribery, né? Robben seria de maneira simples e fácil chegando. Esse aí é aquele aleatório que já atuou no Bayern e que a Konami traz, como o Guns N' Roses veio pelo Milan. Ah, tem outros nomes aí que você acaba até esquecendo que tá no jogo, né, mano? Alguns jogadores aleatórios que a Konami sempre traz para o game, tá? Não quero dizer que são ruins, é um jogador menos conhecido. Tem até um Albertini do Milan, disse que o cara é muito craque também e pouco conhecido, né? Se eu não me engano, o Dali aí é um iraniano, se eu não estiver enganado também. Leva também o Lewandowski, por que não, né? Seria um pouco mais difícil porque eu acho que ele está no Barça, né? Outro clube parceiro, mas por que não, né? E ainda está atuando, né? Close, muitos de vocês também esperam aí o Close. E o maior artilheiro do Bayern de Munique, Jared Miller, tá? Só um adendo aqui, tá, mano? Esses jogadores assim que tem mais parceria com o FIFA, tá? Se realmente se concretizar essa parceria que vai acontecer ainda nessa semana aí, o evento, e eu acredito que seja uma parceria, e tomara que seja uma parceria, né? Esses nomes ficam mais fáceis de estar vindo para o game, tá? Então vamos torcer que realmente seja uma parceria, que a situação com os nomes ficaria muito mais fácil de estarem chegando para o game. Esses jogadores que têm mais vínculo com o FIFA. Acredito eu que o Jared Miller, ele tem um vínculo mais com o FIFA, mas não é impossível também, tá? E por último aqui temos o Milan, galera. Também aí, mais um clube parceiro assim, dos maiores da Europa, foi esses quatro que eu citei, tá? E do Milan, temos alguns nomes também aqui para vocês, ó. O Abiath teria sua volta para o game também, já teve sua participação no game. Temos o Jankos Lovski, tá? Kaladzi, multicampeão aí pelo Milan, tá? Não sei se vocês conhecem o Kaladzi, deixa nos comentários, ou pesquisa a história aí do Kaladzi, para vocês conhecerem um pouco melhor. Emerson, brasileireto, no Milan, na Juve, no Real Madrid. Também um jogador aí muito conhecido. E eu, particularmente, gostaria de ver Gennaro Gattuso, tá? 99 de agressividade, brabo demais aí, Gattuso. Leonardo, outro brasileiro, se eu não me engano, ele foi diretor do Milan. Se eu não estiver enganado, tá, galera? Caso eu não esteja enganado, ele foi diretor do Milan, sim. Se eu estiver errado, me desculpe. Balotelli, muitos de vocês pedem também. E teremos a volta do Massaro, galera. Teremos por quê? Ele participou do evento lá no Japão, tá, mano? O Massaro aí, ele esteve participando do evento lá no Japão, falou. Então, praticamente, teremos a volta do Massaro. É aqueles jogadores que a Konami nunca traz uma carta legal aí para ele. Keisuke Honda, naquele pique do Nagatomo, né? Jogador aí japonês. Então, a chance de estar aparecendo é maior. Não sei se a Konami tem mais intimidade com jogadores da nacionalidade ali. Consegue os contratos aí mais fácil. Ibra Cadabra, assim como o Bale, eu acredito que o Ibra pode estar aparecendo, beleza? Naquela pegada, se se confirmar a parceria com a FIFA. Mas também é o que importa é grana, né? Botar uma grana na mão do Ibra, por que não? Alexandre Pato, eu gostaria de estar vendo. E o EA, beleza? Melhor do mundo aí. O jogador muito foda africano aí foi nos anos passados aí, beleza? E também, se eu não me engano, ele também é mais focado ali com o FIFA, tá, mano? A verdade é uma só, galera. Novos jogadores teremos nessa atualização 4.0. Eu não me recordo de nenhuma atualização que nos chegasse pelo menos um novo jogador no banco de dados. Como a última aconteceu e eu já citei para vocês, né? Vieram o Platini, que ninguém esperava. O Beio, Fletcher e o Verón. Então, chegaram quatro jogadores. Eu já tinha até falado com vocês sobre esses jogadores também, né? Que a gente traz aqui uns vídeos aqui de teorias, algumas opiniões do público, né? Dos inscritos também, a gente traz aqui nos vídeos. E eu acredito que vai acontecer, sim, na atualização 4.0, novos jogadores, tá? Inclusive, quando chegar, eu trago o vídeo aqui falando com vocês quais serão esses novos jogadores. Beleza, mano? Mano, comenta aí, deixa o like, comenta o que vocês acham aí a respeito. Você acha que vem, você acha que não vem. Deixa aí nos comentários. Gostaria de saber de todos vocês aí. Muito obrigado a todos. Quem se inscreveu aí, muito obrigado a essa moral mesmo. Quem não se inscreveu, se inscreve para deixar aquela moral para a gente. Inclusive, deixa o like, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E aquele abraço. Valeu, valeu, mano. Fui, galera.